Oi, oi amigas, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo de meu espadeiro completo, mas dia de autocuidado, né? Resolvi fazer algumas coisinhas, me cuidar mesmo, lavar o cabelo, tomar aquele banho premium e mostrar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, meu espadeiro começou na noite anterior, né? Que eu tinha feito penteado, meu cabelo tava duro de gel. Aí eu usei a hidratação noturna, né? Que é o Night Spa da Truss, que é, assim, gente, uma marca muito boa pra tratamento capilar. Então eu passei ali no meu cabelo pra no dia seguinte eu vim fazendo a minha lavagem normalmente, então, assim, top demais, né? Hidratando o cabelo enquanto eu durmo. Eu amo produtos assim, eu acho bem prático, porque a minha lavagem vai ser só shampoo e condicionador, porque esse daí já é uma máscara, né? Um tratamento. Depois eu coloquei uma toquinha de cetim e fui dormir. Oi, amigas! Chegou a hora de lavar o cabelo agora. Eu sempre gosto de começar meu espadeiro com cabelo e hoje não vai ser diferente. Eu já separei aqui os produtos que eu vou usar na minha lavagem de hoje e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre, apesar de ser uma linha bem conhecida, vocês viram que eu fiz, né? Hidratação noturna com o Night Spar da Truss, que é um produto maravilhoso. O cabelo tá aqui, eu vou tirar ele da toquinha, que é pra... Que é pro cabelo não ficar abafado, ó. Eu sinto como se eu tivesse passado óleo no meu cabelo, sabe? Ó, ele fica bem balsamado. Eu passei bastante. Então, agora eu vou pro banho, vou lavar o cabelo, tudo. Eu escolhi essa linha, esses dois produtos, porque é uma linha aqui de danos e o shampoo é fortificante. Vocês sabem que eu tô com uma queda aí por conta da amamentação. É super normal acontecer, porém eu não vou deixar de cuidar, vocês já me conhecem, né? Então, por mais que tenha meio que um prazo, assim, uns meses, o cabelo volta ao normal, eu vou continuar cuidando pra não dar diferença no meu cabelo, né? Então, esse aqui é um shampoo fortificante, então eu vou usar ele. E vou usar o condicionador booster, né? Que ele é de reparação e tal, eu sinto como se fosse uma máscara. Esse aqui é muito bom e tem bastante dele ainda. Eu já tenho esse aqui muito tempo e eu confesso que às vezes eu esqueço de usar. Então, eu vou usar essa do fim aqui no meu cabelo e acompanhe, gente, que agora vamos de banho premium também. Vou usar uns produtinhos novos. Então, bora lá agora lavar esse cabelo. Então, bora lá agora, vamos lá. Então, migas, minha lavagem foi bem básica, né? Porque eu já tinha feito aquele tratamento noturno. Então, eu fui passando pelo meu cabelo e desembaraçando suavemente, porque eu estou com a queda terrível, né? Por conta da amamentação. E reparem que eu sempre estou mostrando a quantidade de cabelo que está caindo, tá? E aí, eu mostrei para vocês antes de um lado do cabelo, do outro lado caiu mais também. E eu vou mostrando no decorrer do vídeo também. Agora, vamos para o banho enquanto o condicionador booster, né? Está agindo ali no meu cabelo. Eu testei esse sabonete que eu comprei no kit, né? Da Natura. Gostei bastante do cheiro. Achei suave. E fui tomando o meu banho com esse sabonete. Ele espuma bastante. Muito bom. E depois eu já vim enxaguando também o cabelo, né? O condicionador, porque eu iria passar o meu esfoliante novo. Da Nativa Spa, né? Boticário. Amexa dourada, gente. Esse produto é muito bom. Muito cheiroso. Eu quero comprar a linha completa dele, sabe? Hidratante Body Splash, que eu acho que o cheiro vai ficar muito fixado na pele, assim, delícia demais. Aí, eu fiz uma depilação básica nas pernas, que eu estava precisando. E a minha espuma, gente, que eu faço depilação, acabou. Então, ficou meio, sabe? Odiei. Preciso comprar mais. Aí, finalizei o meu banho. Coloquei essa toalha, que ela é maravilhosa também para o cabelo. E de tônico, amigas, eu resolvi usar, na verdade, finalizar esse tônico da Principia, que eu tenho aqui em casa. Aí, eu estou usando esse e o da Gold, né? O tônico poderoso, que eu sempre uso. Estou usando os dois para ajudar com a minha queda capilar. E, assim, mesmo o cabelo desembaraçado, eu vou mostrar para vocês que só passando a escova, já caiu bastante. Então, só de pegar no meu cabelo, já cai. Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso o vídeo inteiro, né? Que vocês vão ver que realmente está difícil. Mas, eu não vou parar de cuidar, né? Aí, passei o tônico por todo o cabelo, massageei bem e vim passando o Levin também, dando os vorazes. Ele é um dos meus favoritos. E agora, na Black, gente, está bem barato os produtos da Lula, sabe? Menos o lançamento chapadinha que eu quero comprar, não está na promoção. E esse Levin vale super a pena, tá? Para quem quiser investir em alguns produtos nessa Black Friday, tá? Ele vale super a pena mesmo. Aí, olha só a quantidade de cabelo que caiu. Realmente um surto. Mas, vamos continuar, né? Amigas, deixei o cabelo secando um pouco para agora fazer a finalização. Eu quero fazer esse spa day bem completão. Então, eu vou fazer uma finalização no cabelo, deixar ele lindo para a semana, sabe? Cabelo, unha, tudo da semana. Então, vamos agora finalizar o cabelo. Eu vou usar essa escova secadora que nunca mais usei, porque ela esquenta demais. Isso é bom, mas o calor que faz, gente. Vocês não estão entendendo. Ela é escovalizadora, tá? Desse lado aqui. E escova secadora desse. Aí, dá para a gente usar os dois. Enfim, ela é lá da Segredo dela. Eu não sei se a gente tem comprado um válido lá, mas quem quiser assistir, tem resenha tudo dela. O Babyliss também, tudo dessa marca. Muito boa mesmo. Então, vamos lá. Eu vou dividir o cabelo primeiro. Fiz aqui a divisão no cabelo, tá? Eu dividi em dois aqui. Depois eu divido em dois desse lado. Tirei o roupão, porque faz muito calor aqui nesse quarto. Ainda conheço com a escova secadora. Meu Deus. Aí, vocês devem estar se perguntando. Carol, como que você faz tudo tendo um neném em casa? Calma aí. Simples assim. Gente, eu faço tudo com ele, gente. Né, meu amor? E ele não se comoda com o barulho, tá, gente? Fica super tranquilo. Agora, vamos lá. Resultado do cabelo, gente. Meu cabelo tá bem cheio. Apesar de tá caindo muito, eu fiquei bem feliz, tá? E aí, ele tá bem brilhoso. Sem ring light nenhuma ligada. Dá pra vocês verem que deu super certo a hidratação noturna que eu fiz. Finalizei com o óleo da mesma linha. Eu, foi meio sem querer, eu usei a linha completa. E eu vi que eu passei muito óleo, gente. Mas tudo bem. Óleo não quer demais, né? Olha o cabelo atrás como que tá. Eu vou aparar as pontas dele. Tá precisando. Já tem quase cinco meses, sabe? E vamos de comprinhas, né? Veio alguns produtos que eu quero usar nesse vídeo. Comprei na Beleza da Web. Gente, eu iria comprar só o protetor solar. E aí, eu vi que valia a pena, né? Comprar mais coisas. Que eu consegui um cupom e frete grátis. E aí, acompanha as minhas comprinhas cheirosas. Tchau, tu cuidada. E aí, eu vi que valia. Então eu já fui testando o meu hidratante novo, que eu não sou boba nem nada. Vocês conhecem essa marca, gente, Ciclo Cosméticos? Geralmente vende na C&A, Riachuelo. Quando eu for no shopping, eu quero até dar uma olhadinha nos perfumes de lá, sentir o cheiro. Eu comprei esse às cegas, por indicação lá do TikTok, inclusive me sigam lá que eu tô super ativa. Aí eu passei, né, essa linha da perfume na Cardoso, gente, tem cheiro de baunilha, doce, muito bom. Então, passei um body splash qualquer e vim para as unhas. Decidi fazer tudo nessa ordem, assim, vocês sabem que eu vou fazendo as coisas de acordo, assim, com o que dá no momento, porque eu tenho um nenenzinho. Então eu fui para as unhas, comecei passando o hidratante para as mãos, que eu achei que tava meio seco, sabe? As mãos e as cutículas, e eu não faço as unhas sempre, né, as unhas das mãos. Aí eu escolhi o esmalte, esse da Laquesia Dual, né, que é um esmalte de tratamento, muito bom, hipoalergênico e tudo. A cor dele é preto groselha negra, ele tem que passar duas camadas para ficar aquele preto, assim, bonito. Ele promete brilho, hidratação nas unhas, bom demais, passei por todas as unhas. Depois eu vim fazendo uma gracinha, né, achei uns adesivos aqui, colei e ficou lindo demais. Tchau, 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 tchau. Agora de skincare, que é a minha parte favorita de espadei, que é cuidar do meu rosto, da minha pele. Às vezes eu não consigo cuidar tanto como eu deveria, por estar cansada em simplesmente ir dormir. Então espadei para mim, gente, é tudo de bom. Separei os produtos que eu iria utilizar e já fui para o banheiro para começar, testando meu sabonete novo da Garnier. Eu já usei todos da Garnier, aqueles amarelinhos, sabe, e eu amei. Aí eu comprei esse daí para testar e até o momento, assim, eu estou gostando bastante. Fiz bastante espuma e passei no meu rosto. E, galera, pausa aqui para vocês comentarem. Quero saber se vocês apoiam o vídeo de espadei mais vezes aqui no canal. É um vídeo que é um pouco mais difícil de gravar, mas eu adoro. E também acredito que incentiva vocês. Eu estou vendo muitas amigas comentando que nem tem filho e não está fazendo o básico por si própria. Então esse vídeo aqui é um incentivo para você, mulher, começar a se cuidar, sabe? Tira a preguiça de lado, levanta, vai passar uma máscara no rosto, que vale super a pena investir em você mesma, né? Então eu vim passando a minha máscara. Gente, essa máscara é muito boa, dá aquela sensação refrescante, sabe? E vocês vão perceber, não sei se vocês perceberam, mas eu simplesmente esqueci de passar o esfoliante. Eu fui direto para a máscara, depois do sabonete. E aí a pele estava ótima, eu não vi necessidade. Olha só, gente, e aí eu não passei. Então ignorem, pulei o esfoliante. Mas a pele ficou ótima com o sabonete, 10 de 10. Aí eu vim com o hidratante, esse da Gold, também para pele oleosa. E me surpreendeu muito os produtos da Gold, tá, gente? Achei muito de boa qualidade. É uma marca de cabelo, né? Inovando aí, trazendo produtos de pele, de rosto, assim. E eu curti muito, tô usando também, bastante. Depois eu vim finalizando com o meu protetor solar novo da Biore, que eu vi muita indicação sobre. E ele tá bem barato. Outra indicação para vocês comprarem na Black. Eu comprei ele de R$49, agora eu vi ele de R$41. E é um protetor solar para pele oleosa. Simplesmente o melhor que eu já usei. Deixa a pele aveludada, assim, sequinha. Absorve na pele. Quando a gente passa, tem um cheiro meio de álcool. Vocês viram a minha cara, né? Depois ele assenta na pele. Vocês vão ver até o final do vídeo que fica, assim, perfeito. Nem parece que você tá de protetor solar. Super indico para vocês. Pele cuidada, unhas feitas, cabelo hidratado. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse spa day. Eu amei demais separar esse tempinho para cuidar de mim. E espero que vocês façam o mesmo, tá? Beijão e tchau, tchau. Tchau.